Conversa com o meu povo Começa a nossa conversa de hoje com um trecho da Palavra de Deus no primeiro livro dos reis capítulo 3 versículos 5 a 14 Salomão foi a Gabaão para oferecer um sacrifício Lá o Senhor lhe apareceu num sonho noturno e lhe disse Pede o que desejas e eu te darei Salomão respondeu Tu mostraste grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai porque ele andou na tua presença com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo Tu lhe conservaste esta grande benevolência e lhe deste um filho para se assentar no seu trono como é o caso hoje Agora Senhor meu Deus fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar Teu servo está no meio do povo eleito povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular Dá pois a teu servo um coração obediente capaz de governar teu povo e de discernir entre o bem e o mal Do contrário Quem poderá governar este teu povo tão numeroso Este pedido de Salomão agradou ao Senhor Deus disse a Salomão Já que pediste estes dons e não pediste para ti longos anos de vida nem riquezas nem a morte de teus inimigos mas sim sabedoria para praticar a justiça vou satisfazer o teu pedido Dou-te um coração sábio e inteligente de modo que não houve teu igual antes de ti nem haverá depois de ti e dou-te também o que não me pediste as riquezas e a glória de tal modo que não haverá teu igual entre os reis durante toda a tua vida e se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos e mandamentos a exemplo de Davi teu pai eu te darei uma longa vida É a leitura da palavra de Deus que ouviremos na Santa Missa de hoje para amanhã O Evangelho vai nos colocar diante de uma palavra fortíssima o tesouro buscar o tesouro encontrar aquilo que vale em nossa vida Salomão pede a Deus a sabedoria um coração compreensivo para discernir entre o bem e o mal a palavra de Deus nos mostra o rumo que devem tomar as nossas preocupações e os nossos esforços e nos leva a pensar que se nossas autoridades tivessem sempre a mesma retidão de intenção que aparece na oração de Salomão em seus pedidos ao Senhor as penúrias sofridas pelos nossos irmãos especialmente os mais pobres teriam logo soluções o Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 44 a 52 coloca três parábolas o tesouro escondido a pérola de grande valor e a rede jogada no mar que recolhe toda a classe de peixes bons ou maus no final os peixes bons são reunidos num cesto e os peixes inadequados são julgados fora vamos nos concentrar de forma muito especial nesta última parábola que muitas vezes ela é portadora de dúvidas para muitas pessoas a rede é a imagem da igreja na qual existem pessoas santas e pessoas pecadoras mas todos pertencem a ela ainda que de modo diverso a igreja é santa mas é formada por pecadores que somos nós não obstante continuem pertencendo a igreja pelos valores espirituais recebidos o batismo a crisma fé e esperança e pela caridade com a qual muitas pessoas lutam para serem santas mas esta passagem do evangelho nos ensina a atitude que devemos ter diante de erros ou desvios que muitas vezes são encontrados em membros da igreja o que nos leva muitas vezes a perder a confiança da própria igreja ou nos afastarmos dela Jesus na parábola que ouviremos amanhã nos prediz aquilo que sempre aconteceu e acontecerá na igreja a igreja luta contra os erros de todos os seus membros pecadores na esperança do arrependimento espera que a força da paciência e do perdão faça com que o pecador que não se separou totalmente dela volte para viver em plenitude a sua vida cristã que aquele ramo não seja cortado nem julgado ao fogo a igreja não se esquece de que é uma mãe uma mãe que trata de ajudar todos os seus filhos com uma caridade sem limites por isso é que ela necessita da oração de todos os seus membros especialmente por todos aqueles que ainda não participam plenamente da graça de Deus que foi concedida de presente pelo Senhor de modo particular precisamos rezar pelos parentes pelos nossos amigos pelas pessoas que estão afastadas da igreja mesmo que dentro da igreja existam certas dificuldades de membros da igreja homens e mulheres cristãos sacerdotes que muitas vezes mostram uma face feia da própria igreja nós temos a certeza de que existem muito mais pessoas fiéis a santidade da igreja se manifesta nos frutos que a graça de Deus produz nos fiéis isso se manifesta de forma diversa em tantos membros que buscam a perfeição da caridade e quanta gente santa existe por aí a igreja não é uma instituição própria nem exclusiva do mundo nem um poder cultural religioso nem uma instituição política nem uma escola científica a igreja foi fundada por Jesus Cristo filho de Deus pai que nela depositou o senhor a sua palavra e a responsabilidade de levar a frente a sua obra a sua vida e a salvação são oferecidas através do serviço da igreja numa oportunidade São João Paulo II dizia que a igreja é mãe a mãe que nos faz renascer na vida nova em Deus uma mãe que há de ser amada ela é santa no seu fundador nos meios de salvação na sua doutrina no entanto é formada por homens e mulheres pecadores é necessário contribuir para melhorar a vida da igreja ajudá-la a ter uma fidelidade sempre renovada e isso não se consegue através de críticas corrosivas destrutivas quando se fala dos defeitos dos homens e mulheres da igreja no passado no presente costumamos dizer que a igreja deve se purificar de suas falhas é bom saber que essas falhas e esses erros aconteceram e podem acontecer precisamente por pessoas que podemos ser você ou eu com responsabilidade pessoal que porventura não viveram a sua vocação cristã e não conseguiram levar adiante a doutrina que Cristo deixou na sua igreja se amamos a igreja não teremos interesse em espalhar por aí como culpa da mãe igreja os defeitos de alguns dos seus filhos que podemos ser você ou eu as experiências erradas os prejuízos que alguém pode oferecer algum membro da igreja afastado da verdadeira doutrina do Senhor devemos assumir como em nome da igreja abraçando essas dores para ajudar as pessoas a se recuperarem e não deixar que a nossa dor ou o nosso verdadeiro enjoo nos impeça de dar conta que a igreja em si mesma continua sendo aquela que tem a mesma santidade da sua cabeça que é o próprio Cristo por isso na véspera deste domingo vamos pedir ao Senhor pela sua igreja por todos os seus membros que somos nós sobretudo por aqueles que por um motivo ou outro se encontram mais afastados rezemos por aqueles que estão realmente nos caminhos de Deus aqueles que querem ser fiéis e que dão testemunho também vamos pedir pelas nossas autoridades para que como Salomão tenham um espírito mais atento para governar bem o povo e para distinguir entre aquilo que é certo e o que é errado Deus nos conceda essa sabedoria a todos nós cristãos e a todas as pessoas que tem alguma responsabilidade no discernimento na decisão das várias situações em que a sociedade possa se encontrar permaneça conosco daqui a pouco nós estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós buscamos conhecer mais a vida da igreja assim o fizemos durante esta semana com os encontros através deste programa de formação conhecimento resposta às várias perguntas e eu retomo aqui uma pergunta que foi apenas acenada a sua presença há poucos dias a pergunta é a seguinte é de Maria de Fátima do bairro do Marco a última novela exibia um casamento homossexual depois ela põe outra pergunta a igreja na Inglaterra está ordenando mulheres como sacerdotes como a igreja católica vê estes fatos bom dois assuntos o primeiro essa história de casamento homossexual nós vivemos num mundo pluralista que acaba tendo princípios totalmente diferentes nesse mundo pluralista temos que ter a coragem de dizer aquilo que nós pensamos e quem acompanhou os programas dessa semana deve ter observado que eu já comecei a acenar alguns conceitos que proximamente serão tratados também em nossa conversa com o meu povo hoje nós vivemos hoje nós vivemos numa sociedade que acaba estabelecendo direitos que ficam como que entre aspas iguais ao do matrimônio não é o conceito que nós na igreja católica como cristãos temos nossa posição é muito clara se a sociedade civil vai assegurar direitos dessas partes envolvidas em contratos semelhantes a nossa posição é que você não pode equiparar estas uniões ao casamento e que a formação da família deve ser aquela família nuclear dois gêneros homem e mulher que geram os filhos esse é o conceito nosso cristão é assim que nós entendemos as coisas Deus os criou diz a palavra de Deus homem e mulher para nós não é possível acolher a chamada ideologia de gênero que a orientação sexual é considerada apenas como uma escolha uma definição que a pessoa vai fazer nós temos a convicção de que Deus já deu como dever ser para o homem e para a mulher na sua natureza masculina ou feminina a tarefa ser vivida nesta terra se a sociedade civil vai estabelecer direitos ou regras de convivência entre essas pessoas nós vivemos num mundo que é pluralista mas temos o dever e a coragem de dizer aquilo que nós pensamos mas precisamos dizer uma outra coisa não temos um sacramento sacramento para unir pessoas do mesmo sexo nos sete sacramentos o sacramento do matrimônio foi deixado por nosso senhor para homem e mulher não para duas pessoas do mesmo sexo portanto se as pessoas fazem opções diferentes nós pedimos que também nos respeitem para nós podermos dizer e a posição clara da igreja podemos dizer que não temos um sacramento para oferecer ou como alguns pretenderiam para santificar não podemos santificar estas uniões um sacerdote ou qualquer pessoa de igreja que viesse a pretender entre aspas abençoar tais uniões essa pessoa estaria absolutamente fora daquilo que é a orientação da igreja então nós temos que dizer as coisas com muita clareza então se alguém de igreja estiver presente ou pretender ratificar em nome da igreja tais uniões que se saiba claramente que essas pessoas agem por conta própria e com os riscos para a própria consciência mas isto não é a orientação que a igreja católica tem a oferecer como o mundo é pluralista então as pessoas também precisam aprender a respeitar que a igreja tem o direito de estabelecer aquilo que ela entende como vida para os cristãos muita gente confundiu quando o papa francisco se referiu a questões de homossexualismo e a igreja ela precisa e eu já disse isso a várias pessoas que tem situações de homossexualismo proclamando o respeito profundo às pessoas mas ao mesmo tempo dizer aquilo que o papa francisco e a igreja ensinam que os atos homossexuais então eles não correspondem à vontade de deus ainda que muitas pessoas tenham essas situações de homossexualismo sem outras explicações mas oportunamente trataremos deste assunto a outra pergunta feita pela maria de fátima do bairro do marco é sobre a ordenação de mulheres vários grupos anglicanos porque eles não são uniformes já tem há mais tempo ordenação de mulheres agora parece que é uma coisa mais ampla no sentido de ordenar para o episcopado também mulheres já houve uma declaração forte da igreja uns anos atrás e também das igrejas ortodoxas e que na experiência e na vida da igreja católica não é possível chegar a isso aqui houve um documento formal muito claro da parte de João Paulo II então é aquilo que a igreja orienta nos dias de hoje Luiz Alberto Vasconcelos do bairro Guamá tenho dúvidas sobre os sitos da igreja tradicional e que praticamos hoje qual a diferença e por que mudou? vale a pena viu Luiz a gente estudar um pouquinho a história dos ritos quando a gente estuda na liturgia é muito bonito quando os ritos surgiram então quando veio o concílio Vaticano II e promoveu a saudável e maravilhosa reforma litúrgica então houve uma reforma houve uma revisão do rito da Santa Missa porque no correr dos anos ocorreram acréscimos uma série de coisas que foram criando duplicações nas celebrações da liturgia só que várias pessoas vinham pedindo à igreja autorização à licença para celebrar segundo o rito do missal de 1962 que era o missal aprovado pelo Papa João XXIII que era já uma adaptação uma reorganização do chamado missal de São Pio V foi dada então uma autorização então um moto próprio que permitiu que grupos pudessem participar da Santa Missa e aqui vamos usar a palavra correta Luiz trata-se de rito extraordinário o rito que nós praticamos hoje que é o rito comum ordinário da igreja é o missal com a reforma litúrgica promovida pelo concílio Vaticano II que muitas pessoas costumavam chamar de missal de Paulo VI um trabalho primoroso magnífico lindo o valor da língua do povo a missa celebrada voltada para o povo a participação dos CIEs é magnífico os bispos eu já encontrei assim que cheguei a Belém um grupo que tinha autorização e continua tendo essa autorização para ter a celebração nesse chamado rito extraordinário mas é bom saber que é rito extraordinário e se alguém disser assim essa que é a missa certa saiba que está contra a doutrina da igreja nós temos o rito comum ordinário nós temos o rito extraordinário tem um grupo que participa de missas assim aqui em Belém um grupo por sinal até bem reduzido nós temos o rito melquita temos o rito maronita temos o rito ambrosiano temos o rito sírio malabar e daí por diante são várias formas de celebrar a mesma eucaristia do senhor a mesma santa missa que você celebra com formas diferentes sendo que o essencial é a palavra de Deus anunciada e o mistério do pão e do vinho que são consagrados para serem corpo e sangue do senhor portanto na igreja existe essa beleza da variedade a diversidade que nos ajuda a entender como a igreja é mãe e acolhe as várias expressões de oração que possam existir Nilza Pacheco de Icuaraci às vezes não me sinto preparada para a comunhão pois é Nilza aí que a gente tem que procurar sim sendo possível comungar em toda missa que você participa o dom de Deus chamado sacramento da penitência que a gente procura periodicamente nos ajuda a estar sempre preparados e o ideal é que você comungue em todas as missas justamente buscando essa preparação adequada última pergunta de hoje Luísa Carvalho da cremação vejo muitas vezes que as pessoas que fazem reflexão do evangelho em grupos e movimentos não tem a preparação para fazer como orientar melhor grupos e movimentos bom os movimentos tem encontros de formação retiros leituras e o bom é que a gente aprenda né quando eu comecei eu era seminarista e o meu par me dizia assim você vai fazer os comentários da missa e vai orientar os cantos eu fiquei vermelho amarelo roxo morto de vergonha não conseguia olhar para o povo ficava meio de lado depois eu fui criando coragem comecei a me preparar melhor rezando lendo os textos que me ajudavam a conhecer melhor a palavra do senhor e aí você vai criando aquela liberdade então o que fazer as pessoas participarem dos encontros de formação que eu tenha certeza todos os movimentos tem para oferecer aos seus membros desejo que todos tenham um final de semana muito abençoado com a graça de Deus e desça sobre todos a benção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém 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 Amém